A Fenequides tem uma proposta diferente, é uma feira leve, uma feira para gestantes e para criança. Essa ideia nasce aqui em Pernambuco, fortemente, a gente teve proposta para começar em outro lugar, mas aqui, nossa terra, a gente começa daqui e tem a esperança de levar para o mundo todo, para o Brasil e para o mundo. Eu não gosto de fazer coisa junto com uma família pequena, não. Então, ela além de trazer negócios, é uma feira que tem negócios, ela tem serviço no geral e tem um tema também que a gente faz a cada dois anos, um tema, a paz ambiental, onde como é uma feira para criança, gestantes, logicamente envolvidas da família, a gente deixa uma mensagem, essa mensagem é a paz ambiental, que durante esse processo da feira, a gente está trocando com as pessoas que chegam nessa feira. Certo. Ano passado, a Fenequides gerou cerca de 7 milhões em negócios. Esse ano, qual é a previsão? A previsão desse ano para a Fenequides é mais de 10 milhões. Já dobrou o número de estandes e de expositores e a gente espera que o ano que vem já tome conta, porque vai ser a metade do pavilhão, 9 mil metros, tome conta do pavilhão inteiro. Esperamos, né? Está muito legal para a gente agora, mas como tudo é evolução, quem sabe essa feira maravilhosa estourada. Certo. Você pode dar uma palhinha aí chamando o nosso leitor para essa feira? É, eu queria convidar a rapaziada que eu vou estar lá, eu vou estar lá dando canjinha também, como eu vou dar essa canjinha aqui, mas vai ter galinha pitadinha, vai ter palhaço de chocolate, vai ter trigo cordel, vai ter assim de atrações. Eu de vez em quando pego o violão, passo um pessoal no meu setor lá, Nando, vamos tocar uma canção, eu toco. Vou cantar essa aqui, por exemplo, Estou de volta para o meu aconchego, trazendo na mala bastante saudade, ou essa, Estou com saudade de tu, meu desejo, estou com saudade do beijo e do meu, do teu olhar carinhoso, do teu abraço gostoso, me passear no teu céu. É isso aí. É isso aí, Nando. E a Fenequides ocorre que dias de outubro? A Fenequides acontece de dia 25 a 28 de outubro, exatamente esse mês maravilhoso da criança. Beleza. Obrigado, Nando. Valeu.